Olá, meus amores! Eu recebi uma encomenda e resolvi filmar para compartilhar com vocês. Resolvi fazer em três partes, porque o vídeo ficou muito longo. Então, este primeiro terá rosas vermelhas e o fundo da tela. Se você quiser ir direto para as rosas vermelhas, pulando a parte do fundo, eu estou colocando na tela a minutagem para você ir direto, ok? Para quem já assistiu aos meus vídeos, você sabe que eu dou muita importância ao fundo. Eu acho que as rosas só ficam bonitas se tiver um bom fundo. E eu misturo as bordas das rosas com o fundo, então é importante que assista. As minhas pinceladas são soltas, então também o desenho que eu faço, não utilizo lápis, nem carvão, eu faço com o pincel mesmo e já na cor das rosas. Se você quiser deixar o vídeo menos rápido, só escolher nas configurações. Na hora em que eu estiver pintando as rosas, eu vou deixar na velocidade normal. Esse tom mais escuro que eu estou utilizando é preto com vermelho. E eu utilizo o verde terra e o verde inglês e vou fazendo os manchados neste fundo. Deixo umas partes mais claras e umas mais escuras, sendo que junto às rosas, bem escuro. E vai passando. Do lado direito da tela, será tudo mais claro, onde tem as rosas amarelas. E aqui, na parte de baixo, que será mais escuro. Vai pegando o que tem na paleta. Veja que a minha paleta não é das melhores, é tudo misturado. Eu vou misturando as cores assim que elas estão ali. É o que tem de tela que eu pintei anteriormente. Sabe? Eu não me preocupo muito. Eu só me preocupo em deixar mais claro o lado onde vai a luz. E daí, nesse caso, é na parte de cima do lado direito. E mesmo aí, na parte de baixo, nas rosas amarelas, também deixei um pouco mais claro. No caso dessa pintura, a partir dessa parte escura, tem o céu e as nuvens, que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas você pode fazer com a parte mais clara em cima e não ter céu, entendeu? É da sua criatividade. A cor do céu, eu utilizo o azul fitalocionina, que eu não sei falar direito, mas vou deixar no descritivo, e branco. Eu gosto muito desse azul. Veja que eu estou fazendo pinceladas em forma de X, para deixar assim um pouco manchado. O céu não é totalmente, quer dizer, a maioria dos dias, não é totalmente liso. Ele tem manchas, ele tem nuvens. Então, deixe assim, não tão definido. Eu, pelo menos, acho mais bonito assim. Grande parte dessa parte do céu, entre as rosas e o céu, ela será com folhagens. Mas, mesmo assim, eu faço o fundo como se não tivesse folhagem. Não interessa que atrás tenha outra camada. Em seguida, eu já começo a fazer o caule e as folhas desses caules. Utilizo o verde terra e o verde inglês. Depois, eu utilizo um pouquinho de amarelo, isso mais tarde, para dar luminosidade a alguns deles. Quando eu chego nessa parte, que é mais clara, se utilizar o verde, fica muito forte. Então, aí é para dar a impressão mesmo que tem que ter muita suavidade nessa parte de cima. Se usar um verde muito escuro, não vai ficar legal. Então, utilizo um pouquinho de sépia com o verde inglês. Isso, essa parte mais clarinha, fica muito interessante. A pintura fica muito suave. Agora, já estou novamente na parte escura. E vocês viram que eu não tenho muita organização para pintar, né? Mas é o meu jeito. É assim, desse jeito mesmo, vou fazer o quê? Eita, nós! Esse do mesmo lado, o verde inglês e o verde terra. Ou um outro verde escuro. Isso não tem muita importância. Também utilizei um pouquinho de sépia, porque está no lado bem escuro. E as pinceladas são soltas, nada definidas. Mas tudo na minha pintura é muito solto. Eu gosto assim. Olha, não tem muita organização nessa vida. E eu já vou puxando uns galhos pequenininhos com sépia. Bem com o pincel leve. Porque isso são detalhes que podem não parecer importantes. Mas depois, no conjunto da obra, ficam bem interessantes. Olha que aí usei um pouquinho de amarelo, inclusive. Para clarear essas folhas de cinta. Eu vou deixar no primeiro comentário afixado, todas as cores que eu utilizei. Mas não precisa ser necessariamente essas cores. O que você tiver de tinta aí, você mistura um verde escuro com amarelo. Ou com branco, você terá um verde claro. Utilizando, veja que o vermelho eu utilizo com preto. Fica uma cor super legal. Então, tem que ter criatividade com o que a gente tem em casa. Essas folhas que eu estou fazendo aí, são muito leves. Veja que são umas pinceladinhas de nada. Mas que depois, olha que graça que fica. Fica suave. Aí, com um pincel muito suave. Que o céu, aparecendo um pouquinho do céu. Isso que eu quero dizer. Porque as flores estão na frente, a gente vê o céu lá no fundo. Eu acho isso muito legal. Lembrando que se você não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Assim, quando eu postar os outros dois vídeos, você recebe a notificação. Não esqueça de curtir. Deixe um comentário para mim, que eu vou adorar. E isso fortalece o canal. Ok? Obrigada! De uma maneira mais ou menos desorganizada, mas eu deixo todo o fundo pronto. Porque depois que eu puxar as rosas, vai ter muita pouca coisa para fazer. Então, desde que eu comecei a pintar, eu pinto dessa forma. Sabe? Eu deixo a parte mais gostosa de pintar para o final. E eu realmente, eu dou muita importância ao fundo. Muita importância. Sou daquela opinião que a rosa não fica bonita se não tiver um bom fundo. Tá? Olha aí, olha que pinceladas leves. Com pouquinha tinta no pincel. Um verde inglês de nada. Fundo pronto, vamos pintar as rosas. Um pincel de cerdas duras, para colocar a tinta. Estou usando o vermelho francês. E na hora de escurecer, eu vou usar o preto. Já vou dando uns... Deixando assim, as pontas das pétalas, mais ou menos, já definidas. Tá? Essa rosa que eu estou colocando a tinta, ficará na frente. E essa que eu estou começando a colocar a tinta agora, ficará atrás. Então, eu já defino com o preto, essa partezinha, você já verá. Você pode colocar o escuro depois. Eu prefiro já colocar neste momento que eu vou colocar. Eu já vou deixando um lugar para as pétalas dessa rosa que fica na frente. Aí, eu já coloco também, junto com esse vermelho, tem um pontinho de preto. Tá vendo que tem o vermelho mais escuro? Não precisa ser pinceladas certinhas, tá? Você vai fazendo o vermelho francês com o escuro, com o preto, que já consegue essa tonalidade. Olha, aí eu já estou colocando preto praticamente puro. Eu gosto muito de definir a rosa vermelha com o preto mesmo. Olha, eu já faço o copinho e eu vou deixar ela preparada para a pintura que vem depois dessa rosa da frente. Eu vou definir as pétalas dessa rosa que vai na frente antes dessa rosa que vai atrás. Para as pinceladas soltas, é importante eu fazer essa rosa em primeiro lugar. Essa que vai ficar na frente. É justamente pelo tipo de pincelada solta que eu dou. Veja que aí eu já deixei bem mais escura essa que vai ficar atrás. Sabe? É nesses pequenos detalhes que a gente vê que uma pintura não fica chapada. Agora eu vou começar a definir as pétalas. Então, veja que eu começo forte e termino suave retirando o pincel. Não faço as pétalas simétricas. Um lado eu faço mais para cima, outro lado mais para baixo. Aqui dentro do copinho é uma menção de pétala. De pétala não está definido. Aqui eu já vou dando essa pincelada, que é a pincelada que dá o volume na pétala. Trabalho essa viradinha da rosa com o cantinho do pincel. Novamente eu utilizo o cantinho do pincel para dar um volume ali dentro, que a rigor é da pétala de fora. Olha a lateral. Eu pego o pincel e puxo e uso o cantinho para fazer esse recorte de baixo. Veja nessa outra pétala. Só um risquinho de nada, porque ela vai ficar atrás dessa que eu estou fazendo. O cantinho do pincel. Aí eu faço um simples risquinho para deixar atrás dessa que eu estou fazendo agora. Usa o cantinho do pincel para fazer a viradinha da pétala. Novamente. Agora eu estou utilizando o vermelho fluorescente. Olha como dá um aspecto muito bonito. Para quem pinta rosas vermelhas, eu acho que não pode abdicar dessa tinta. Eu acho que essa é, depois que lançaram esse vermelho, eu não vivo sem. Esta rosa está um pouquinho como se fosse fora da tela. Mas aí teremos outra rosa inteira mais para frente. Agora já começa essa rosa que fica mais escondida, digamos. Então eu não faço ela muito clara para que ela não apareça mais do que essa que está na frente. As pétalas de cima vão ser um pouquinho mais fortes. Aí nesse cantinho, justamente porque ela está embaixo, também não tem muita definição. Então, olha como essa rosa mais escura realmente fica com cara de estou atrás. E para definir essas pétalas dessa rosa, eu estou usando praticamente só o vermelho francês. Lembra que antes eu misturei o vermelho com o preto para deixar esse tom de vermelho mais escuro? É justamente para jogar essa rosa mais para trás. Somente na parte de cima que tem um pouquinho de fluorescente, porque é onde pegaria um pouquinho mais de luz. Eu até vou fazer mais algumas pétalas bem indefinidas. E agora já vamos para a outra rosa. Aqui está pronto. Essa também vai ficar na parte de trás dessas duas da frente. Então, escurecer muito bem essa parte de baixo. Agora, no início, eu estou utilizando esse pincel de cerdas macias, só porque eu quero usar o cantinho dele para não machucar as pétalas das rosas que estão embaixo. Mas aí eu já, já, já vou... Ah, aí, ó. Já estou utilizando um pincel de cerdas duras que facilita bastante a colocação da tinta. Essa rosa será um pouquinho clara, mas na parte de cima. Na parte de baixo, não. Porque ela ficará atrás, então, é o ideal. O processo é praticamente o que a gente fez na rosa anterior. Tudo que vai atrás fica mais escuro. É a única forma de a gente colocar. Veja que aí eu já estou fazendo, dando um pouquinho de forma, onde eu vou querer definir as pétalas depois. Tem umas pontinhas ali do lado direito. Já começo a escurecer um pouquinho mais na parte de baixo e logo, logo, eu vou fazer o copinho. Já começo a escurecer, então, nessa parte aí. Isso aí é o que dá o volume na rosa. É esse profundo que tem aí, nesse momento, e a claridade que eu vou colocar depois na parte de baixo. Nota as pinceladas irregulares da parte de cima. Não fica legal se você fizer alinhado do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito é uma vírgula, para dentro, e do lado esquerdo, ao contrário. Essas pinceladas irregulares, que eu acho que... Bem, eu prefiro assim e eu acho mais bonito assim. Tá bom? Tomara que você goste também. Aí, essa pincelada, bem vagarosa, para que você veja que eu dou com o pincel bem na lateral. Veja, venho essa aí com o pincel reto. E agora, do outro lado, eu tenho pincel reto e venho com o canto do pincel. Essas pétalas de baixo, olha aí, nada muito definido, aí já está praticamente pronta a rosa. Vou fazer os últimos detalhes. Queria que você prestasse atenção em como eu estou fazendo essa pincelada aí. Com o pincel deitado e utilizando a pontinha do pincel. Aí embaixo, nada muito definido. Veja que as pétalas estão bem escuras. Uns risquinhos, só para dizer que lá no fundo tem alguma pétala. E aí está a composição inicial das três rosas. Para fixar bem esse exercício, eu vou fazer outra rosa vermelha. Depois disso, uma gota de orvalho. E depois, a rosa virada. Eu queria conversar com vocês o seguinte. Agora é início de agosto. Então, ainda no mês de agosto, eu vou lançar vídeos com aulas diferentes. Então, você já está convidada ou convidado para assistir. Quando eu lançar esses vídeos, eu vou deixar no descritivo deste vídeo o link para essas aulas. Se você assistir depois disso. E mesmo se você esteja assistindo agora, não está disponível ainda. Eu acho que será mais para o final de agosto de 2022. Então, assim. Se você estiver assistindo depois disso, o link estará no descritivo. Ou no primeiro comentário afixado. Essa rosa é mais para fixar mesmo o exercício. Mas tem as mesmas pinceladas que eu dei nas outras rosas. Também, se você reparou, abaixo aqui do vídeo tem um link do Valeu. Se você quiser me ajudar com qualquer quantia, pode ser dois reais. Eu vou ficar agradecida. Tá bom? É de coração que eu faço isso. Mas se você puder me ajudar, vai colaborar na compra de tintas. E no tempo que eu utilizo para fazer esses vídeos para o canal. Com o maior dos intuitos, que é para ajudar as pessoas. Uma das coisas que eu gostaria muito de enfatizar é que existe o meu jeito de pintar rosas. Existe o seu jeito. E você, assistindo isso, pelo menos tem umas dicas de como fazer. Vai pintar igual? Não. Mas pelo menos tem uma ideia de como fazer. Então, cada pessoa tem a sua personalidade nas rosas. O importante é começar. E agora vamos para a gota de orvalho. Numa velocidade bem lenta, para que você pegue a dica. A gota de orvalho nada mais é do que um redondinho, mas com as duas laterais sem serem unidas. Essa parte de baixo, então, esfuma um pouquinho para fora. E a parte de cima, esfuma um pouquinho para o lado de dentro. Pega um branco, num pincel bem fininho, e faz uma linha nesta parte de baixo. Agora a gente vai esfumar isto. Às vezes sai de primeira, tá? Quando o risquinho é bem fininho. Nesse caso não saiu de primeira, então vamos esfumar. Você verá que é super simples. A partir do momento que você fizer a primeira, você consegue fazer. Então, deixa a parte desse branco do lado de baixo, sem colocar o pincel nela. Só vai esfumando um pouquinho para dentro. Levemente. Com a pontinha do pincel sem tinta nesse momento. Aí eu coloco um pouquinho de vermelho, que é o fundo da rosa. A gota de orvalho é transparente, então eu coloco um pouquinho de vermelho ali. Se eu tivesse feito a parte branca bem fininha, não necessitaria disso. Mas é importante aparecer um pouquinho de vermelho. Aí coloco uma gotícula de tinta branca, que aí essa gotinha de cima vai entrar à luz para refletir na parte de baixo. Agora fazendo uma gotinha na folha verde. Mesmo processo, faz um redondinho embaixo e um em cima. Como se fosse fazer uma bolinha. Só lembra de não unir as laterais. Esfuma para baixo a parte de cima e a parte de baixo para baixo. Lembre que quando fizer a gotinha em toda a pintura, se você fizer dez gotinhas, todas elas terão o mesmo direcionamento. Ou aquela gotinha, aquele pingo de tinta, todas tem que ficar na mesma direção. Utilize um pincel bem fininho, uma espécie de filete. E com muito carinho e delicadeza, faz toda essa parte em branco. E para fixar bem o exercício da gotinha, eu vou fazer mais uma na rosa vermelha. E como essa rosa tem mais claridade, você verá nitidamente os detalhes. Olha, muito simples, esfuma um pouquinho para baixo. Na parte de cima, um pouquinho esfumado para dentro. A parte de cima ficou um pouquinho clara, então eu coloco um pouquinho mais de preto, ou preto com vermelho. Esfumo para dentro, aí pego o branco e vou tentar fazer um filetinho mesmo. Olha, muito delicadinho. Já faço o pontinho de luz que está em cima, mas a gotinha ainda não está terminada. Pego o vermelho, coloco um pouquinho dentro da gota, deixando a linha branca mais fina. E bora fazer uma rosa virada, que a gente ainda não teve rosa virada nesse vídeo. Já começo a colocar tinta. Ah, eu vou virar a tela para que vocês vejam melhor. Essa rosa virada é melhor pintar na outra posição. Estou utilizando um pincel de cerdas macias para a colocação da tinta, mas você pode tranquilamente colocar com cerdas duras. Eu coloco com aquele que eu tiver à mão. Aí já vou colocando o escuro. Esse aí é o preto e o vermelho é o vermelho francês. Então, nessa parte inferior desse escuro, tem que ficar um pouquinho mais forte, porque é a parte que vai ficar atrás. Essa parte aí também vamos esfumar esse preto para misturar junto com o vermelho francês. Então, levemente, pega o pincel bem solto na sua mão. Na verdade, é muito suave. Agora, vou começar a definir as pétalas. Essas que eu estou fazendo agora são as pétalas que ficam bem atrás. Então, curtinha e com leveza. Aí eu já faço a pétala que está na frente dessas outras duas. Veja que elas estão mais salientes, estão mais claras. Veja que eu vou clarear novamente a pétala do lado esquerdo. Para ela ficar clareando, eu deixo ela mais na frente. Agora, eu vou fazer a pétala que é a principal dessa rosa virada. Clareio bem nessa parte, que essa é onde vai ficar a luz. Veja que até a metade dessa parte de baixo não puxa muito. E agora, para ver esta pincelada, eu deixei o vídeo bem mais lento para que você possa perceber que eu utilizo o pincel meio na lateral. Aponta e daí vou apertando. E termina com nada. É assim que dá esse efeito. Agora, as pinceladas finais, para deixar ela mais leve. Faz uma pétala na lateral e uma pétala como se a gente estivesse vendo ela meio na diagonal. Então, o risquinho de nada, no outro também. Na parte de baixo, eu faço linhas, porque é só a pontinha das pétalas de trás que vão aparecer. Não tem nenhuma pétala inteira. Então, os risquinhos é bem simples. Que o que vai dar o efeito depois... Olha, aí você já vê o volume que ela terá. Porque na tela que eu pintei, essa aí é a posição da rosa. Olha como ela já dá um volume todo especial. Faço três, somente três sépalas, porque as outras duas não estão aparecendo. Ah, já estou fazendo um espinho. Chegamos ao final da pintura de rosas vermelhas. O próximo vídeo será de rosas amarelas, e que faz parte da composição dessa tela. Se você não for inscrito, se inscreva para receber as próximas notificações. Muito obrigada e um beijo. Aí, espero que você tenha gostado. Dê um like e um comentário. Vou adorar o seu comentário. Um beijo, obrigada e até a próxima.